Rapaziada, olha só o que a gente tem na nossa mão, mano. A chave do Porsche, do Renato. E, velho, é hoje, mano. É hoje que eu pego o carro escondido dele e dou um mega, um baita, um super, mega, blaster, ultra rolê, mano. Vocês vão ver. Seguinte, rapaziada, antes de começar esse vídeo, mano, eu quero apresentar um aplicativo pra vocês de tradução. Não é primeira, não é segunda, não é terceira vez que eu falo do tradutor aqui no canal pra vocês. Rapaziada, o Tradutor U veio com uma nova ferramenta e eu tenho muito o que trazer pra vocês, velho. Na moral, se liga. Vou abrir aqui o aplicativo agora e vocês vão acompanhar de pertinho, ó. Primeira coisa que eu queria falar do Tradutor U aqui, rapaziada, é que agora tem pra versão iOS, mano. Isso mesmo, antes só tinha Android, agora tem pra iPhone também. Então, já baixei aqui no meu iPhone e eu quero fazer a primeira pesquisa pra vocês verem. Eu sou muito ruim de inglês, então toda palavra que eu escrever do inglês pro português sai na hora. Quer ver? Eu vou escrever aqui. Oi, bom dia. Ah, não pode ser com dois A, né? Tudo bem com você? Pronto, enviei. Mano, é na hora, é na hora. Ih, agora eu não sei ler inglês. Misericórdia, ó. Igual de... Yeah! Ah, eu não sei ler inglês, mano. Agora eu vou fazer do inglês e português só pra vocês verem. Hello. Eu não sei nem escrever hello. Hello. Acho que é assim. Hello. Hello. Ah, moleque. Hello é... Olá, oi, olá, alô, oi, está... Viu? Um monte de coisa, né? Também acho. Rapaziada, tem outro método também de você traduzir as coisas que é com o clique de uma foto. Se liga. Entrei aqui na minha câmera, você aperta aqui, ok. Ó, você pega aqui, ó. Vou tirar uma foto pra você. Não explica a foto. Tirei. Fica vendo? Fica vendo? Mano, só com a foto. Fica vendo. Não falo inglês. Ah, eu também não. Mano, esse tradutor é perfeito, mano. Esse tradutor aqui é mágico. Agora a parada ficou séria, rapaziada. Seguinte. Quero conversar com vocês aqui. Se eu fosse viajar pra algum outro estado, algum outro país, qualquer outro tipo de lugar, eu quero apresentar pra vocês que chegou a versão Pro, pra iOS, tá? Então, mano, se você não sabe falar nenhum outro tipo de língua, só o português mesmo, às vezes nem o português, igual eu. Mano, tem a versão Pro, que é a versão paga. O primeiro mês é R$16,90 e os constantes meses pela frente vai ser R$19,90. Mano, no primeiro link na descrição do vídeo já baixa, já fica falando todas as línguas que você quiser, mesmo não soubendo, tá ligado? Mas pelo menos você não vai estar por fora das coisas que acontecem ao seu redor. Você sempre pode estar falando com uma pessoa, tipo, você não sabe o que as pessoas estão falando. Mas se você tiver tradutorul, tá ligado? Se você souber pelo menos isso, você vai conseguir falar com as pessoas normalmente tendo uma ajuda, tá ligado? Então isso aí é muito bom. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma prévia aqui pra vocês, um vidinho, pra vocês entenderem mais do que eu tô falando. Rapaziada, vocês viram o exemplo aí? Seguinte, ele identifica qualquer tipo de objeto, tanto no português pro inglês, no espanhol para o japonês. Mano, tudo, tá ligado? Primeiro link na descrição do vídeo, mano. Baixa lá o tradutorul e é nóis, mano. Vamos pro vídeo. Hoje esse carro aqui é meu. Por quê, meu amigo? O Renato, ele foi pra São Paulo junto com o Renan Fiorini, tá ligado? Ele foi colocar turbo, não sei na onde, no carro do pai dele, eu acho. Mano, ele foi mexer com o bagulho de turbo, com o bagulho do Z, é muita coisa, tá ligado? Então ele pegou o carro, foi ele e o Renan lá pra São Paulo. E, velho, ele deixou a Porsche aqui marcando, velho. E, rapaziada, uma vez o Renato já fez isso comigo, tá ligado? Só que ele pegou a minha XJ6 escondida, eu tava na praia com o Renan e eu... Você lembra, né? Você tava junto com ele? Eu tava. Ó, eu tava em Balneário Camboriú com o Renan e o Renato pegou a minha XJ6, foi lá na Rua do Grau, deixou você empinar, ele empinou, todo mundo empinou a minha moto. O que você vai fazer? E gravou um FaceTime comigo. Vou pegar a Porsche do Rê, vou pegar a Porsche agora. Eu tô com o... tô com a Mercedes do Renan aí. Como assim? Vamos dar um rolê? Nossa, vamos. Vamos? Vamos? Rolêzão. O Renan viajou com o Renato e pegou a Mercedes do Rê. É, mas ele deixou, eu falei pra ele deixar um dia comigo, então eu não tô pegando escondido. Não, eu tô pegando escondido. Eu vou ligar pro Renato e falar, ó que eu tô na mão. Tá onde você vai pra nós ir agora? Hã? Dá um rolezinho, só por ti, tomar um pandinho de cana. Aonde? Ali no Jardim Botânico. Vamos, 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 vamos. Mercedes de parque. É, moleque, hoje a gente tá patrão, mano, é sério. E no meio do rolê eu vou ligar pro Renato e fazer a mesma coisa que ele fez comigo. Quero ver a reação dele. Aqui, ó, FaceTime na minha cara. Vou ligar em ligação de vídeo, quero só ver. E nem tem enrolação não, filho, é agora. Não sei nem como rir com isso aqui. Acho que é assim. Ah, não, quero andar com essa capota aberta. Você é louco. Ainda bem que o pai do rei também não tá aqui. Mano, eu tô pegando o carro como se fosse meu, tá ligado? Mas não é. Oi, Alto. Não, não era querer falar uma coisa pra você, mas já vou avisar. Já que você tá aí agora, sim. Vem cá comigo. Deixa eu falar pra você um negócio? Não, não, vem cá, vem cá. Não, vem cá, vem cá. Não, o rei não precisa saber disso. Eu tô com dinheiro pra te pagar aqui. Eu te compro. Não, se você pagar bem, eu peço pra ele desbloquear. O quê? Não. Tá bloqueado? Não, não tá bloqueado. Tá? Não tá? Ele pega, mas não tem força pra andar. Não. Não, não tá errado isso aqui. Não, não, tá errado. Para de botar medo. Pera aí, paga, eu vou pagar, pera aí. Paga bem, eu dou bem. Deixa eu baixar esse rádio aqui. Como que liga isso aqui? Agora que você tá aqui, deixa eu ver. Ligou. Por quê? Por quê? Não, mentira. Mentira. Então desbloqueia aí, Alto. Paga. Vou pagar. Desbloqueia aí. Tá bom. Agora eu não sei. Eu acho que é mentira isso. Não é mentira, mano. Não é possível. Na moral. É mentira. Não, sério. Deixa o carro ligando lá, esquentando. De verdade ou é mentira? De verdade. Deixa eu fazer o processo aí pra você. Sério? Pagou bem, né, filho? É, paguei. Não, vou pagar. Oi, bagulho. O bagulho é chique ou não é? Não, a gente teve um hotback. Pode ser? Tá liberado. Tá liberado, mano. A porta com nós. Já comprei os segurados. Comprei os segurados, a porta está comigo. Mano, que susto, velho. Eu não vi a caminhonete aqui e eu falei, cadê? Ô, ô, tio. Partiu? O quê? Partiu? Bora. Bora? Meu amigo, mas que Porsche lindo, velho. Na moral, olha esse Porsche, velho. Vou cortar a buzina. Misericórdia. Mano, vamos partir. Sério, velho. Mano, que Porsche lindo. Nossa, tô encantado. Vou colocar aqui na ré. Mano, acho que aqui é ré. Freio de mão. Nossa, freio de mão aqui desse lado. Soltou o freio de mão? Tá pitando alguma coisa. Misericórdia. Para de apitar. Calma aí. Mano, eu queria abrir o teto. Como que abre o teto, será? Deixa eu ver com o Elton como que abre o teto. Já vou aprender como abre o teto. Teto. Tá. Uou, abri, abri. Uou. Nossa, mano. Olha aqui o tetão. Mano, nervoso. Vamos partir, filho. Abaixar os vidros. E agora é nóis. Ah, mulher. Quem abriu, abriu o teto. Ah, vou passar o cinto e partiu, mano. Nossa. Mano, é muito estilosa, velho. Na moral. Teto do celular aberto. Mano, é incrível, velho. É sério, eu tô magnífico aqui dentro. Te juro. Eu tô me achando demais. Mano, estamos andando já com a Porsche do Rê. Na moral, mano. Que Porsche gostosa, mano. Na moral, ela é muito, muito confortável. Muito bonita. Muito deliciosa. Mano, tem borboleta para reduzir, ó. Mano, é muito boa, velho. Eu, tipo assim, tô realizando, mano. Tô realizando um sonho de andar num carro desse. E olha o Thiago aqui. Pegou a Mercedes do Renan. Ah, mano. Na moral, olha esse rolê, velho. Só que o Thiago, o Thiago pediu a Mercedes pra ele. Agora a Porsche, eu não pedi pro Renato, mano. Imagina. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas, mano, o Renato vai ficar pistola. Porque eu peguei a Porsche dele, tá ligado? Mano, que louca, velho. Meu Deus. Mano, que Porsche gostosa, velho. Meu Deus do céu. Sério, velho. Mano, aqui tá nervoso. E aí? Aqui também tá da hora, hein? Nossa, mano. Ah, bonito. É nós dois do rolê, mano. Mano, olha a Mercedes do Renan. Mano, não é mitou. Não, não é mitou, velho. Não é mitou. Vamos a bomba, vamos a pia. Vamos. Rapaziada, mano. Tem uma diferença. Uma só. O Thiago, ele pediu a Mercedes do Renan emprestada. Meio que por um dia, tá ligado? Que eu acho que eles vão ficar um ou dois dias lá em São Paulo. Eu não sei. Eu acho que só é um bate e volta. Eu não sei ao certo. Eu só tô aproveitando que o Renato saiu, mano. Pra me dar... Mano, pra me dar um acelerado nessa Porsche, mano. Olha isso aqui. Mano, fala aí, mano. Eu tô me sentindo o cara, tá ligado? Mano, vamos dar uma acelerada. Ô, Renato, tá acabando a gasolina ali, ó. Na moralzinha mesmo, ó. Tem que colocar a gasolina na Porsche pros amigos andarem. Tá tirando? Mano, agora tá explicado por que o Renato tem ciúme dessa Porsche, velho. Que Porsche louca, mano. Eu acho que ele tá pegando um pouquinho de vento aí pra vocês que tá com a porta aberta. Mas, mano, eu tô amando, velho. Na moral, vocês tão curtindo? Porque assim que eu chegar no final dessa rua, eu vou ligar pro Renato. Eu vou ligar lá pro Renato, mano. E vou falar o seguinte. Tô com a sua Porsche. Eu tô com a sua Porsche, meu amigo. Então, vai segurando. Vai segurando que... O dia que eu fui pra São Paulo com o Renan, eu lembro também, mano. Ele fez uma trolagem caminhada, destruindo o tanque. Eu lembro, mano. Vocês lembram também que ele destruiu um tanque fake e depois me deu um novo? Mano, na moral, o Renato me trola demais, velho. E agora eu tô com a Porsche dele. Eu vou fazer ele sentir medo. É isso que eu vou fazer, mano. Vou parar o carro aqui e vou ligar pra ele agora. Cheguei aqui no Jardim Botânico. Mano, é agora. Na moral. É agora. Vou estacionar o carro aqui, ó. Perfeito. Nossa. Eu vim aqui no Jardim Botânico, rapaziada. Porque o Renato sabe aonde é aqui, tá ligado? Então, mano. Assim que ele vê que eu sair com o carro dele e estou aqui no Jardim Botânico... Mano, ele vai ficar surpreso, tá ligado? Surpreso de verdade. Nossa, eu tô louco pra ver a reação dele. Sério. Tiaguinho do céu. Fala pra mim. O que você quer saber? Mano, o Renato vai matar aqui agora que eu vou ligar pra ele. É agora, mano. É agora? É agora. Mano, tomara que dê pra ele atender, porque ele deve estar na pista, mano. É mesmo, né? É, se chegar naquela parte que não tem... Como é que é o nome? Torre. Torre. Isso. Vamos ligar pra ele aqui agora, mano. Vai. Deixa eu vir aqui pra nós ficar... Pra nós ficar contra o sol. Deixa eu... Mano, eu acho que eu vou abrir a capota. Eu fechei, mas eu tô com medo, mano. Hã? Como que abre? Eu ia abrir o porta-malo. O que você quer fazer? Quero ver com a porta. Mano, viu as criancinhas aqui, muito massa, né, mano? Nossa, foi tipo... Elas bem simpáticas, sabe? Aquelas crianças... Crianças raiz, né? Tá sujo de bares, tá correndo. Adoro isso. É, eu também. O que você quer fazer? Ah, quero ir lá pra entrar no celular, quero falar, correndo lá, fica de dentro. Ah, pode crer. Tem que ligar a chave no carro. É mó difícil, é do outro lado, ó. Ah, por isso que eu não tenho Porsche, sabia? Segura, fica segurado. É só por isso que eu não tenho Porsche. Nossa, o boludo. É um trabalho que dá pra abrir o teto solar, mano. Não, se for mais fácil... Não, é horrível. É, não. Ó, Renato, dá pra mim a Porsche? Vai, tenta fazer a ligação pra ele. Vou ligar aqui agora. Editor, quer ver? É, Renato. Liga preto. Tomara que não apareça o número dele, vamos ver se aparece aqui quando eu ligar. É, fica ligeiro. É, vai aparecer, deixa eu ver aqui. Vamos encerrar essa ligação e vamos ligar de vídeo pra ver se aparece. Ih, aparece, hein? Editor? Tá. Borra o número. Mano, tá ligando. Rapaziada, tá ligando por quê? Tá ligando, tá ligando. O Renan e o Renan estão juntos, tá ligando? Se um atender, eu vou ligar pro outro. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver o código. Nada? Nada, mano. Mas tá chamando. Tá chamando, tá chamando, rapaziada do seu. Mesmo que ele não ligar, né? Sai pra dar mais um rolê. Porque eu acredito que ele vai pegar a torre lá por umas 5 e meia. Que é mais ou menos quando ele estiver quase perto aqui. Mano, São Paulo até aqui é muito longe, nego. Se ele saiu um e pouco, sei lá. Não atendida, mano. É, ele não vai atender, não. Vou ligar pro Renan. Isso, liga pro Renan. Ou às vezes ele tá dirigindo. É, aí o Renan não tá. Vamos ver. Renan Fiorini, liga a chamada. Ah, o Renan tá online. Renan tá online. Renan tá online. Eu vou até gravatando aqui. Alô? Entendeu? Alô? Oi, Renan, tudo bom? Oi? Tá na boa? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Olha, a gente tá na estrada de volta pra casa. Deixa eu deixar a porta do carro aqui pra ele. Tá na estrada de volta pra casa? O carro tá fazendo o que? O carro é igual o seu. O carro... Você alugou esse carro aí pra voltar? Aham. Nervoso, mano. E aí, Renan? E aí, Renan? Você tá na boa, moleque? Não, mano. Vocês estão, tipo assim, muito felizes? Não. Mano, a gente tá, velho. Mano, eu tô mais que vocês aí. Na moral mesmo. Deixa eu falar com o Renan. Oi, Renan. Eu tô com saudade de vocês aí, mano. Eu também, velho. Não, velho, eu tô com saudade de vocês aí. Não. Não. Esse aqui... Nesse lugar aqui, no Jardim Botânico, Renato, do céu. Eu peguei sua Porsche, mano. Olha a cara dele, velho. Olha a cara dele. Eu tô filmando, eu tô filmando. Pera aí, mano. Ele ficou sério. Seu dia tava muito bom, o meu... Ah, desligou, mano. É que ele ficou bravo comigo. Ou caiu. Tenta de novo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí, liguei errado. Deixa eu ligar aqui. Chamada, chamada. Mano, o Renan desligou. Eu não sei se caiu ou desligou. Ele falou que tava na estrada. Tô ligando de novo. Ele nem viu, mano. Nem deu pra te falar que tava no Jardim Botânico. Nossa, mano. O Renan deve ter ficado com a pistola. Vai, mano. Ele não atende. Ele não gosta que mexa no carro dele. Foi recusada. Ou o Renan tá muito bravo e tá recusando a ligação. Ou ele tá muito preocupado porque não tá chegando a ligação na estrada. É. Já pensou que não tá chegando a ligação, mano? Ah, ele deve tá louco. Ele tá doido, viado. Nossa, mano. Imagina. Véi, na moral, eu tô com o porte dele, mano. Senta ali dentro, senta ali dentro. Ele tá recusando, mano. Vou ligar direto pro Renan. Tá recusando, tá recusando. Sério? Acaba rapidinho, né? Tá tocando ele e para rapidinho. Mano, eu vou ligar pro Renan agora. Tá ligando, mano. Que raiva. Mano, tá ligando. Ele não tá atendendo, mano. Não. Não tá atendendo. Mano, desliguei o Renan. Eu vou tentar do meu. É, tenta do seu, tio. Vou tentar aqui do meu. Ah, não. Tenta do meu mesmo. Porque o meu já tá gravando a tela. Ah, já tá gravando? Eu vou pegar a tela sua. Eu vou tentar do meu aqui. Eu vou ligar pro Renan. Eu vou mandar um ótimo pro Renan. Quer ver? Ô, Renan. Tende eu aí. Falar que eu peguei o carro do rei. Que a frente já tava quebrada quando eu peguei. Nossa. Mandei o áudio. Aí, ó. Ele vai ouvir. Ele tá ouvindo. Já ouviu. Ele clicou pra ouvir. Ficou... Mano, olha aqui. Ai. Mano, ficou verdinho, tá ligado? Ó, o áudio. Não sei se tá pegando, não. Onde você tá, nego? Renan Fiorino tá me ligando. Vamos aceitar. Alô? Quem? Fala? Oi. Ô, Rê. Léo. Fala comigo. Quantos km eu tô lá no Tom? Quantos km você tá? 500 km longe. 500 km? Nossa, 500 ainda. É, então dá pra dar uma volta com o Porsche. Então, você não viu isso como é tia, confiança, né? Não, mano. É. Não fala isso, não. Porque você pegou a minha XJ6. Quando eu tava viajando, você deu pra todo mundo dar grau. Eu não tô fazendo nada com o seu carro. Eu só tô dando uma voltinha de confiança, de parceria. Mostra o carro aí. Aqui, ó. Olha lá. Olha lá que lindo. Quem tá indo lá? É o Thiago. Não é eu. Não, eu tô você, né, Thiago? Foi. Foi. Eu tô com a Mercedes. O Renan deixou a Mercedes comigo. Olha lá. Mostra lá a Mercedes. Mostra lá a Mercedes. Não tem Mercedes aqui. Ah, eu tô com a Mercedes do Renan. Para. Não tem, não. Ó, ele pegou a chave do Porsche, deu pra mim e falou, Léo, você vai dirigir ou eu vou enfiar uma faca no seu peito. Eu falei, tá bom, eu faço sacrifício. O que deu permissão pra pegar o Porsche? O seu pai. Comprei ele com a hatchback. Ele liberou a senha. Ô, Guilherme, você não tá assando não, né, mano? Não, mano. Só dá uma voltinha só aqui no seu carro. Eu acho que o pneu traseiro vai ter que trocar. É, porque eu fiz só um pouquinho de drift, mas só foi numa rotatória. Mano, eita, mano. Mano. Desligou de novo? Alô? Isso deve estar na estrada, mano. Não deve estar funcionando. Alô? Ô, Rê, eu só vou fazer... Ô, Rê, eu só vou fazer mais uma rotatória aqui. Não, viado, não. Para, levando o carro, mano. Oi? Levando o carro, mano. Como assim? Vai ligar... Eu vou ligar pra polícia. Ah, vai ligar a polícia. O seu pai deixou. Eu tô com documento, fi. O seu pai deixou. Ô, Rê, eu só vou pegar o carro. Vou fazer mais uma rotatória. Vou fazer mais uma rotatória, Rê. Demorou? Aí... Você tá fodido, viado. Nossa senhora. Rê, vamos fazer o seguinte. Eu vou amassar seu tanque. Ô, você amassou meu tanque. Eu vou fazer só uma coisa. Eu vou entrar no seu Porsche. Ó, entrei aqui. Tá com o teto solar aberto, porque eu sou desse. Vou pegar aqui a chave, ó. Ó, tá vendo a chave? Liguei. Só no baixo. Agora eu tô saindo fora. Um beijo. Tchau. Se cuida que eu vou dar um rolê. Tchau. Ô, boa volta. Volta devagar, tá? A ligação tá ficando muito ruim. Eu não tô tô começando a te ouvir. Ele tá chegando. Eu não tô. Se liguei. Mano, vamos dar um rolê, mano. Vamos dar um rolê? Vamos. Mano, na moral... Ele ainda ficou burro pra caralho. Ficou burro. Na hora que ele chegar aqui, ele vai querer gravar uma trollagem comigo pra caralho. Mas ele vai saber que você não fez nada, né, mano? Não fez rotatória, não fez nada. Na hora que ele chegar... Não, ele tá dando um rolê, mano. É, mano. Eu só falei isso pra intimidar ele. Sim. Mano, ele deve estar ruim. Não, viado. Mano, você pegou... Olha, você já pintou as rodas de rodas. Ainda você vai e pega o carro de novo. É, mano. Nossa. Hard, moleque. Dominei, mano. Dominei. E por que ele fez nada, né? Só botei medo nele por ter pegado o carro dele. Ah, mano. Eu gostei. Não. Ficou top esse vídeo, né? Eu gostei, mano. Eu também. Vamos fazer a thumb do vídeo aqui já? Hum? Fazer já. Rapaziada, acabei de tirar foto da thumb. Mano, agora é só partir embora. Renato ficou louco, mano. Louco. Eu acho que tá, mano. Bora. Mano, vamos partir. Bom, rapaziada. Já dei uma voltinha de Porsche. Mano, na moral. Olha que carro nervoso, mano. Mano, olha que carro louco, velho. Na moral. Mano, é muito da hora a Porsche, velho. Sério. O rei tá de parabéns. Eu só fiz isso porque, velho, eu tive que pegar a Porsche dele escondido, mano. A sensação dele, a reação dele foi incrível. Sério. Eu acho que eu nem deixei ele muito falar no vídeo, mano. Eu acho que ele vai chegar bravo pra caramba, tá ligado? Nossa. Eu vou dar mais um rolezão. Tô gravando pra vocês, tá ligado? Mano, se você tá mostrando esse tipo de vídeo, mano, já deixa o like que eu posso pegar carro e moto escondido pros meus amigos. Mano, é só você comentar aí embaixo qual moto, qual carro você quer que eu pegue escondido. Demorou? Mano, vamos partir da rolê. Que rolê, hein, Ti? Que rolê, céu. Mano, na moral, tô curtindo, velho. É massa, né, mano? É, mano. Na moral. Dois carrão, mano. Dois carrão, mano. Pagulho, rouba a cena, velho. É, velho, na moral. Rapaziada, se um amigo seu tiver uma Porsche ou uma Mercedes, pede emprestado pra ele. Vem sentir essa emoção que a gente tá sentindo. Verdade. Na moral, mano. Bora, bora. E se ele não emprestar pra você, pega escondido. Ihuuu. Que louco, mano. Que louco. Mano, é muito forte. Olha isso aqui, mano, é muito forte. Sério, muito forte. Mano, muito, muito, muito. Mano do céu, cheguei. Ó a cara do Gui. Ó a cara do Gui. Eita, bexiga. Tem espião agora? O Renato falou com vocês? Não, eu já falei. Ele mandou vocês me observarem, é isso? O Gui tá aqui embaixo. É. Aqui, ó. Mano do céu, deixa eu guardar aqui. Mano. Nossa. O quê? Não, não. Ah, sai fora, louco. Mano, deixa eu guardar a Porsche aqui, ó, no lugar dela. Meu amigo. Mano, na moral. Peguei, mano. Peguei, velho. O seu pai deixou. Paguei o t-back que o seu pai deixou. Se vendeu. Se vendeu. O boquê também veio olhando lá de cima. Não entendi nada. Não entendi nada mesmo. Mano, na moral. Puxar o freio de mão não é puxar, é colocar pra frente. É o contrário. Mano. E aí, Altão? Pode falar. Diga aí. Pô, cara, você dá a voltinha de Porsche e eu de Fuca, velho. É, mas é porque... Eu gosto. Você gosta, né? Cada um... Funcionou, não bloqueou, não morreu. Não morreu, não fez nada. E aquele ralado lá na frente? Não, não tem ralado nenhum, não. Eu falei pro rio, eu liguei pro rio e falei. Eu fiz um drift e dei uma pegada na frente. Sabe o que ele falou? Pitapu. É, o bagulho. Foi louco, mano. A cara dele, Altão. Ele falou, sabe quantos quilômetros eu tô de Londrina? 500km. Eu falei, então dá pra mim andar de Porsche a noite inteira. Tá cheio do meu P.I., hein? Cadê o boquinho? A boquinha tava aqui em cima, a boca. Já saiu? Boca. Deixa eu ver lá. Véi, top demais o rolê de Porsche. Bom, está aqui, guardadinho. E aí, Gui? O que você acha que o seu irmão falou? Não, peguei escondido. Só que eu liguei pra ele FaceTime. Igual o vídeo que ele fez da XJ minha. Lembra? Fiz o troco. Fiz o troco. Não, você tá mexendo com pessoas que podem levar a hora de você. Não, eu falei, mano. Falei, assim que o Renato chegar lá de São Paulo... Como que eu me gusta, eu vou me chegar com o Renato. Sai daqui, filho. Ó, eu falei. Assim que o Renato chegar de São Paulo, ele já vai armar uma trollagem. Eu tenho que ficar muito esperto, mano. Eu vou ficar muito esperto. Mas ele vai ver que eu não fiz nada. No vídeo, ele vai ver que eu só dei um rolê, tá ligado? Você colocou gasolina? Não, tava na reserva. Continuou na reserva. Você é louco? Eu vou ficar pagando por causa da minha cara, desse Porsche aí. É pódio, 780. Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui, tá ligado? Se você gostou que eu peguei o carro do Renato escondido, mano, já deixa o like. E, mano, se você quer que eu pegue o carro, moto de outra pessoa escondido, deixa nos comentários aí de quem, fechou? Então é isso. Valeu, falou, fui. E, mano, se você quer que eu pegue o carro, moto de outra pessoa escondido, eu vou ficar com o carro, moto de outra pessoa escondido, eu vou ficar com o carro, moto de outra pessoa escondido, eu vou ficar com o carro, moto de outra pessoa escondido, eu vou ficar com o carro, moto de outra pessoa escondido, eu vou ficar com o carro, moto de outra pessoa escondido, eu vou ficar com o carro, moto de outra pessoa escondido, eu vou ficar com o carro, moto de outra pessoa escondido, eu vou ficar com o carro, moto de outra pessoa escondido, eu vou ficar com o carro, moto de outra pessoa escondido,